Você conhece a variedade de trigo exclusiva para pastejo? A cultivar é lançamento da Biotrigo e chega como aliada dos produtores de leite e gado de corte. Resistente ao inverno, aumenta a produção. O Lenox é uma cultivar europeia, que teve as sementes reproduzidas na Argentina, porque aqui no Rio Grande do Sul não houve frio suficiente. A variedade é tolerante à geada e não espiga, por isso é ideal para o pastejo. Então a gente consegue implantar esse material bem cedo, a partir da segunda quinzena de março, podendo chegar até setembro, final de outubro. Relatos de produtores que já trabalharam com esse material, é de que eu consigo tirar vários pastejos. A nossa média é a partir de seis pastejos, podendo chegar, quando bem manejado, até nove, dez pastejos. Então isso traz uma vantagem muito grande para o produtor, para ele conseguir otimizar e aproveitar toda a área que ele tem nesse período de inverno. A recomendação é não combinar com outros pastejos, para não atrapalhar o desenvolvimento e a genética. Em termos de nutrientes, pode chegar a 38% de proteína, frente a 18% de algumas outras variedades. Nesta primeira safra, 50 produtores de leite do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina testaram. E os resultados foram de aumento de dois a cinco litros de leite a mais por vaca. Onde nós soltávamos os animais uma vez por dia, só no Lenox, e as vacas aumentavam o leite, quando soltávamos nele. Por mais que a gente tenha plantado ele um pouco mais tarde, mesmo assim a gente conseguiu dar em torno de sete cortes nele. A gente viu que ele é um material com uma agregação de massa por hectare muito grande, ele produz muita matéria em pouco tempo. E assim, uma qualidade bromatológica excepcional. A gente viu aí com teores de proteína passando aí de 30%. Então a gente viu o resultado ali na planta menos e planta melhor. E oferece uma boa qualidade para ter os animais. Então esse eu aprovo, que digo que a gente não vai fazer uma área maior agora esse ano, para fazer um teste mais, para ver. Mas eu acredito que se for que nem agora o período passado, eu aprovo 100%. O material também pode ser usado para gado de corte, aproveitando a janela de pastagem, com resultados de até 1.500 quilos de peso vivo por hectare. Agora, uma consultoria deve auxiliar a difundir esta cultivar da biotrigo. Comparado com outros trigos também, ele é muito superior, tanto em qualidade como em quantidade. Quando a gente faz um cálculo, para o produtor calcular a área, quando a gente trabalha com o Lennox, nós precisamos de uma área até menor do que se fosse calcular com outros materiais. Por quê? Ele tem uma capacidade de produzir até 100 quilos de matéria seca por hectare. É claro que para isso nós temos que dar suporte. Suporte o que é? É fazer um plantio bem feito, utilizar seus 120 quilos por hectare, fazer uma adubação condizente, vamos dizer uns 350 no mínimo na base, e depois dar suporte com nitrogênio. As propriedades que nós trabalhamos, o que ocorreu? Nós saímos de uma ração, um concentrado, como o pessoal chama, de 20, 22%, e nós chegamos até 12% nesse concentrado. Isso é uma redução de custo muito grande na propriedade, quando a gente consegue baixar a proteína da ração. Obrigado.